Olá, tudo bem? Tenho certeza que você já ouviu muita coisa sobre os sulfatos para os seus cabelos. É só você jogar sulfato e cabelo no Google, você vê quantas coisas aparecem. E a maioria falando em produtos ser sem sulfato. Então vamos entender o que eles são e por que eles são tão mal falados? Vem ver! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou farmacêutica e todas as terças-feiras respondo questões sobre a área de cosméticos. Então vamos lá falar sobre os polêmicos sulfatos. Shampoo sem sulfato é necessariamente melhor? Para quem ele é indicado? Primeiramente vamos começar com ele, o sulfato. Um dos mais conhecidos é o laurilsulfato de sódio e tem vários derivados de sulfato. Ele é um tipo de sal que vai limpar tanto seu couro cabeludo quanto seu cabelo todo. Nesse vídeo aqui eu expliquei direitinho como que ele consegue limpar. Então eu vou deixar no final desse vídeo o link para você assistir depois. Além de limpar, os sulfatos normalmente produzem muita espuma. Sabe quando você lava o cabelo e depois você vê o banheiro inteiro cheio de espuma? É isso! O produto deve ter muito sulfato. Tem muita gente que associa a quantidade de espuma com o quanto aquele produto pode limpar efetivamente. Mas eu posso te garantir, existem muitos agentes de limpeza, assim como os sulfatos, que limpam e não produzem tanta espuma assim. Bom, então voltando ao sulfato, o que acontece? Eles limpam muito bem, mas às vezes eles chegam até a ser um pouco agressivos. Porque eles podem remover muito intensamente a sujeira. E é aí que eles podem irritar o couro cabeludo, inflamar ou então tirar o brilho e deixar os cabelos mais frágeis. Vou dar um exemplo prático. Sabe quando você está na praia, tipo na beirinha ali, que o mar vem de levinho? É muito bom quando vem aquela ondinha que só alisa a areia, bate no seu pé e volta. Mas às vezes vem uma onda super forte que acaba levando chinelo, molhando bolso e tudo mais. Pois bem, os sulfatos podem ser comparados a essa onda mais forte. Às vezes eles podem só limpar, mas dependendo do tipo e da concentração, pode ter uma ação muito mais agressiva. E aí, pra quem que é indicado? Quem tem os cabelos muito oleosos, vai precisar de uma limpeza muito mais efetiva. Então, normalmente, produtos com sulfato são mais indicados. Repare em casa, se você tiver algum produto detox, provavelmente vai estar lá algum sulfato. Agora, se seu cabelo é delicado, frágil, fácil de quebrar, é melhor você optar por agentes de limpeza que não tem sulfato. Proporcionando assim uma limpeza mais suave e delicada. Como a proposta do canal é ter vídeos curtos e bem direto ao ponto, eu trouxe aqui os pontos chaves. Mas se você tiver alguma sugestão ou alguma questão sobre esse tema de sulfatos, é só me escrever aqui embaixo nos comentários. E falando sobre essa coisa de sem sulfato, uma outra coisa muito comentada é sem sal. Então, na semana que vem, eu vou explicar direitinho o que é isso. Um abraço e até o próximo vídeo! Durante esse vídeo, eu falei sobre dois temas que já tem vídeo aqui no canal. O primeiro deles é esse aqui, falando como um shampoo consegue limpar os cabelos. Esse outro fala sobre os produtos low e no pool, que proporcionam uma limpeza muito mais suave e delicada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.